Música 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 Eu grito, não minto, eu sei o que eu sinto, não quero acabar a ficar pra trás E cada vez que acordo, espero que seja noite, nunca tô de acordo, então não volto mais Meto o pé no chão do tempo, porque sei que faço parte, minha pele nunca já moro fora da cidade Mas se eu soubesse o que eu sei hoje, talvez roubasse todas as cores Que eu visse por aí, sabes que eu tô na minha, eu vivo a vida por aqui Imigrante quando ando, mas sei que sou guarani Minha vida pesa, rezo e a Yamajá e ela tudo leva Sente a brisa do mar quando a onda quebra Vejo fumaça no ar quando o bicho pega Já nem quero acreditar que a vida interessa Portugal, Portugal, Portugal Chamo o maior herói que bota os maras pra correr Moito a nossa andança que segura o balanceiro Cê sabe como é, tem guarda o filho pra comer Não fica de conversa e faz as coisas acontecer Chamo o maior herói que bota os maras pra correr Tu sabe, tu sabe, tu sabe, tu sabe Porque tu não era o povo, como era o raporado Eu chamava ele e vinha, mas todo mundo é a casa